Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha e, abaixo dos vídeos, nos comentários, seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Para todos que desejam entrar em contato comigo, meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar pra você que está sofrendo a falta, a saudade do seu amado ou da sua amada, que te abandonou, de repente, mandou que você fosse viver a sua vida, que ele ou ela ia viver a vida dele. Então, meu bem, é pra você que está nessa situação. Ama essa pessoa e não consegue ter essa pessoa de volta. Então, essa oração é pra você. Se você fizer da forma que eu te ensino, dentro de 24 horas, você tem o seu amado de volta nos seus braços, na sua vida. Tá bom, meu bem? Faça por nove dias seguidos. Faça com determinação, decretando. Faça com mentalização. Faça a oração junto com a mentalização. Fé e pensamento positivo. Assim não tem erro, meu bem. Porque se você faz a oração da forma que eu te ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe. Magia negra separando o casal. Separando a pessoa amada de você. Então, aí, nesses casos, é só trabalhos espirituais pra resolver. Então, meu bem, antes vou pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Kimbanda é comigo. Você vai aprender orações e magias inéditas na força da Kimbanda. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Nossa Senhora desatadora de nós. Quero que vós interceda em meu favor na busca de fulano de tal, trazendo ele de volta para mim, definitivamente. Nossa Senhora desatadora dos nós. Tire todos os nós que está entre eu e fulano de tal, o meu amado. Aonde ele estiver e com quem ele estiver, faça com que ele deixe tudo e venha para os meus braços ainda hoje, declarando para mim que está completamente arrependido e apaixonado por mim. Tire todos os nós que está impedindo que fulano de tal, volte para mim. Afaste todos os amigos, que ele não tenha pensamento para mais ninguém e que outras coisas e amigos, amigas, e sim, esqueçam tudo e todos e volte para mim fulana de tal, imediatamente. Confio no seu poder, confio no seu poder e sei que serei atendida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Tire os nós que está trabalhando fulano de tal, voltar para os meus braços. E onde ele estiver e onde ele estiver, faça com quem ele estiver, faça com que ele volte imediatamente para mim, apaixonado e arrependido. Mais uma vez eu peço, Nossa Senhora desatadora dos nós. Tire os nós que está impedindo fulano de tal, voltar para mim. Assim, afastando tudo e todos que possa estar impedindo a nossa reconciliação. Quero que fulano pense somente em mim, me abrace e me ame loucamente como nunca amou ninguém. Faça fulano de tal, demonstrar a todos o amor que ele sente por mim e me assumir de uma vez por todas. Confio no seu poder e sei que serei atendida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Coloco em duas mãos. Então, passa na frente, Nossa Senhora desatadora dos nós. E vai tirando todos os nós que está separando eu fulano de tal, do meu amado fulano de tal. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.